Agora tudo bom no nosso canal, tudo bem com vocês pessoal, me encontro aqui no Crais, cidade de Cacipa de Dente, de fronte a show com ela, Maria das Graças, ela vai dar um alô para o filho dela que se encontra lá em Goiás, do Abel Felipe, fica à vontade, Maria das Graças. E aí, o que você achou da inauguração recente da Caça de Farinha? Eu amei, olha minha filha, você está de parabéns, porque ele não está amando, você é assim, até porque o people et there, eu não estou no store, eu não estou no store, eu não estou no store, eu não estou no meiner, eu já amando, eu também estou no dele. E o que achou das atrações que vai tocar no São João aqui na cidade? O que você achou das atrações? Ei, vamos embora pro salão dessa porta! Chama um par, chama um par! Agora para o salão, vai deixando o like aqui no vídeo. E aí, vai deixando o like aqui no vídeo. E aí, vai deixando o like aqui no vídeo. E aí, vai deixando o like aqui no vídeo. E aí... E aí... Olha o tico aqui no forró, o tico. E aí... 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 E aí...